A expectativa da diretoria era de ver a Aparecidense bem competitiva mais uma vez no Goianão, brigando lá em cima na tabela. Só que não foi bem assim, os resultados deixaram a desejar. Teve troca no comando técnico e hoje o time está na zona mediana, com pouquíssimas chances de classificação. A gente queria estar numa situação bem melhor, né? Estou brigando pela classificação, mas hoje é praticamente remota, depende de dois resultados nossos e dois resultados negativos do Atlético. Então a gente está tentando agora nesse jogo de domingo contra o Vila, essa decisão aí, buscar essa vitória para a gente já ficar livre definitivamente do rebaixamento, que é o que incomoda a gente também essa situação do rebaixamento. A preocupação por aqui é permanecer na primeira divisão goiana. O objetivo do time a partir de agora então é se livrar do rebaixamento. E esse é o maior temor do adversário de domingo, o Vila Nova. E como é enfrentar uma equipe no desespero? É, nós enfrentamos agora, que foi o Grêmio, né? Só a vitória interessava para eles. Então é uma situação complicada, né? A gente tem que ter muita atenção, muito respeito à camisa do Vila, que é uma equipe forte, uma equipe que sempre luta para buscar campeonato, né? E esse ano está novamente brigando para não cair, né? Então é com certeza que tem que ter muito respeito, mas é que dentro tem que mandar prevalecer o mande-campo nosso. Para o jogo contra o Colorado, o técnico Vladimir Araújo tem dois desfalques na zaga. Ela tem só a situação dos dois zagueiros, né? Que está com os dois cartões, né? Antigamente os dois tomaram o terceiro cartão, então estão fora, né? Que é o Murilo e o Robson, né? Então vai ter todo mundo à disposição e vamos montar uma equipe forte para a gente buscar essa vitória. Então vai ter todo mundo à disposição.